Oi, 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 Oi Vou sentar na pica desse menino Sinto bem gostoso pra você eu ter sorrindo Fico rindo, rebolo rindo Desmissorrindo na pica desse menino Eu vou sentar na pica desse menino Sinto bem gostoso pra você eu ter sorrindo Vou sentar na bica desse menino Sinto bem gostoso pra você Eu desço rindo, fico rindo Eu falo rindo, desço rindo Na bica desse menino Eu vou sentar na bica desse menino Sinto bem gostoso pra você Eu desço rindo Vou sentar na bica desse menino Sinto bem gostoso pra você Eu desço rindo, fico rindo Eu falo rindo, desço rindo Na bica desse menino Eu vou sentar na bica desse menino Sinto bem gostoso pra você Eu te sorrindo, vou sentar na pica desse menino Sendo bem gostoso pra você Eu te sorrindo, fico rindo, eu falo rindo De Jesus rindo na pica desse menino